E aí família, tudo verde com vocês, gente? Eu sei que vocês querem saber porque tem a minha foto ali com o SBT, né, nessa capa desse vídeo, eu vou explicar aqui tudo pra vocês, mas vem trazer informações do verdão também, então já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação aí pra não perder nenhum vídeo novo e quero indicar aqui pra vocês a mais ágil, viu? Empresa que te ajuda a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês, então você que tem direito ao FGTS e quer antecipar essa grana, chama o pessoal da mais ágil, fala que você viu aqui no canal Apalecina que você quer antecipar esse dinheiro, o dinheiro eu quero a sua conta em até 24 horas, tá bom? Eu vou deixar o link da mais ágil aqui embaixo na descrição, vai lá, faça a sua simulação, fechou? Gente, eu passei o dia ausente porque eu estava gravando, então vou trazer as atualizações aqui pra vocês, o verdão, já já eu conto sobre o SBT, tá bom? Saiu hoje uma fala do André Hernan, né, que foi muito grave, acho que todo mundo viu o vídeo dele falando, foi uma denúncia muito grave, no qual eu me pergunto e pergunto pra vocês, não sei, eu estava ausente o dia inteiro, talvez eu não tenha visto, A Leila chamou alguma coletiva, ela falou, ela apareceu, ela falou alguma coisa, porque essa denúncia é gravíssima, gente, o André Hernan fala, entre os árbitros, no grupo deles, já existe uma mentalidade e assim, o Abel tem que chegar nele, dar um amarelo, se não perde o controle, o André Hernan relatou isso, Ah, acaso o André Hernan tá mentindo? Ah, então, ele vai ter que se explicar por que que ele falou isso, e aí eu jogo junto com vocês aqui uma imagem do Diniz, isso, além de fazer isso, ele dá a piti na beira de campo, quem mais dá a piti na beira de campo? O Mano Menezes, o Luxemburgo também não é muito calmo não, né? E por que só Abel Ferreira? Por que só Abel Ferreira é expulso? Faz sentido, se o Diniz estava 15 metros ou mais ali longe da área e não tomou nenhum cartãozinho sequer, né, no jogo contra o Flamengo, do Flamengo Fluminense, Por que que o Abel toma cartão, desculpa, só de abrir a boca? Então isso tem que ser investigado a fundo, o Palmeiras tem que chamar uma coletiva, tem, a Leila tem que falar, se ela não quiser falar, ela que mandou o Anderson Barros, o representante, pra falar, alguém precisa falar pelo Palmeiras, isso que tá acontecendo não pode acontecer, gente. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a fala do André Hernan, porque muita gente já viu o vídeo, sobre essa foto do Diniz aí rodando também, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários e finaliza aqui contando pra vocês a minha experiência hoje no SBT. Bom, gente, vocês acompanharam de perto essas últimas semanas, né, foram bem turbulentas, tempestades pareciam que não iam passar, os amigos mais perto me viram chorar, os amigos mais longes, vocês que me acompanham aqui disseram que iam orar por mim, me mandaram força, então foram dias turbulentos, assim, no meio de toda essa tempestade, que ainda não passou, mas vamos sobrevivendo, né, a gente vai vivendo um dia de cada vez, veio o convite pra participar de um quadro no SBT Esportes, um quadro que chama Faixa e 10, tá? Vocês vão entender aí quando for ao ar. Quando for ao ar, eu aviso pra vocês, normalmente passa domingo pela manhã, eu só não sei se vai ser nesse domingo ou se vai ser no outro domingo, então eu explico pra vocês, explico não, né, eu aviso pra vocês quando for. E, gente, foi a melhor experiência da minha vida. Quem me acompanha desde o começo aqui há sete anos, sabe o quanto eu lutei pra estar aqui hoje, quantas coisas eu passei, vocês acompanharam uma caminhada bem longa, né, mas bem longa mesmo, altos e baixos, porque isso é normal a vida da gente. E ser reconhecida, ser escolhida pra estar ali, num quadro, na televisão, né, representando o Palmeiras, não tem preço, gente. Agora, vocês acham que eu ganhei ou não? O meu oponente era um São Paulino. O que vocês acham, gente? Só tenho uma coisa pra falar, eu admiro ainda mais as pessoas que trabalham na TV, porque não é fácil, tá? Renata Fã, Renata Fã, tira o chapéu pra você, já era sua fã, agora mais ainda, gente. Quando você tá na frente da câmera, são três câmeras desse tamanho, que é quase o tamanho do meu cenário, na tua cara, você consegue esquecer as coisas mais óbvias, tá? Você tem a resposta, mas a resposta não sai da tua boca. É lógico, foi a minha primeira vez na TV, então eu tava nervosa, tem tudo isso. Agora não, acho que a próxima vez eu já saio dançando lá, mas eu tava nervosa. Mas valeu a participação, gente. Isso pra mim tem... Nossa, vocês não têm ideia o passo que eu dei, assim, na minha vida particular e profissional também, né? É só ver, é só assistir aqui de casa. Agora eu estava, eu conheci o SBT, eu vi a Patrícia Bravanel ali de perto, a filha do Silvio Santos, vi outras pessoas lá de perto, mas de participar de um programa. Porque é isso que aconteceu comigo hoje, eu devo a vocês. Vocês que fizeram o meu canal chegar até lá, né? Vocês que fizeram, graças a vocês que me assistem todos os dias, compartilham meus vídeos e me fizeram chegar onde eu cheguei. Então, isso não tem preço, gente, de verdade. Foi um convite que eu fiquei, assim, lisonjeada de receber e que eu fui lá representar. Não sei se vocês vão saber se eu ganhei ou não, só quando for ao ar, tá bom? Mas a experiência foi incrível, gente. Vocês podem ver pelo meu sorriso, né? Tipo, eu tô, nossa, flutuando. E muito obrigada por todo mundo que torceu por mim. Vamos por mais, né? É só o começo de, se Deus quiser, de muitas coisas boas que estão por vir e vocês vão fazer parte disso. Pode ter certeza. Tamo junto, família. Vejo vocês até mais. Avante, palestra.